Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa de Versalhes 4, jogando com a Suécia, estamos no meio da guerra contra a Dinamarca e a Senhorita França, inclusive eu estava detectando aqui pessoal, a França ela vai derrubar um forte aqui, provavelmente agora nesse tique, e ela também está derrubando esse forte aqui, então ela vai ganhar dois fortes né, é problema? Não, agora uma coisa que é problema é que eu acho que realmente quando ela derrubar esse forte aqui, ela vai vir correndo pra cá, porque eu estarei fazendo siege no forte dela. Quase certeza. Então isso que eu fiz foi mover esse navio pra cá, pra gente bloquear esses dois portos aqui e causar um pouquinho mais de water exhaustion na França, tá? Então vamos deixar isso aqui acontecer, eu já sei mais ou menos o tratado de passos que eu preciso pedir pra França aqui, vai demorar um pouquinho ainda, então vamos simplesmente continuar a guerra. Ah, ela não conseguiu derrubar, que é incrível. A gente está quebrando isso aqui, deixa eu utilizar alguns pontos militares ali sem grandes problemas, o que aconteceu? Ah, está zoando, pô. Pedro Weiser morreu? Nossa, logo você? Se alguém descende aqui, não tem, pior que não tem. Hum... Cara... Pega esse cara do Production Efficiency, talvez? Pega esse cara do Production Efficiency aí, let's go. Pronto. Pior que ele perdeu os soldados. Ah, ele... Ah, ele está vindo pra cá. Ele está vindo voando, babando, assim... Loucão pra cá. Mas muito louco. Vou até colocar mais alguns soldados aqui perto, tomara que isso aqui caia. Se isso aqui cair, ele consegue me ajudar, ali. Não, talvez esses caras, velho? Eu já nem lembrava deles. Ok. Se tomou aqui, não. Tomou aqui, não. Eu que fiz CIS de algum outro lugar aí, provável. Hum, tem uns caras subindo aqui, tem que ficar muito de olho, porque provavelmente vão aparecer franceses aqui daqui a pouco. Já garantir a CIS desses fortes aqui, ok. Mais uma CIS feita aqui com sucesso. Hum... Poderia fazer isso pra startar essa CIS aqui, que é um Forte nível 2. Não sei se a gente está derrubando esse de 14 aqui. A França está com dificuldades pra derrubar esse Forte. Aquele ali já tem 49%. Ela derrubou aquele ali, a Capital, ok. Ela só subiu o exército dela, o que é bom, pra falar a verdade. Aqui está sofrendo um pouco, né, pra gente derrubar. Tudo bem. Eu preciso muito desse Forte aqui. Eu deveria estar focado em fazer CIS nele, não nesses outros. Mas tudo bem. Vamos fazer nesse aqui. Let's go. Ah, isso aqui foi passado pra mim, né. Eu quero que 9 Gorod ocupe ele. Não quero ficar gastando dinheiro nessas coisas. Tech. Tech Administrativa me agrada. Vamos pegar. Tech Administrativa me agrada bastante. Vamos ficar à frente do tempo aqui. Ganhar os bônus de estar à frente do tempo, né. São vários bônus, olha só. Nossa bala já está em 2 Ducatos por conta disso. Eu só preciso derrubar esse Forte aqui. Por que isso aqui ninguém fez CIS? Está zoando, pô. Ah, por que ninguém fez CIS ali? Não, o cara foi lá fazer CIS. Não, não foi. Mas eu vou. Alguém tem que fazer CIS ali. França ali, não. Golden Era da Inglaterra. Interessante. Interessante. Uma coisa que eu deveria estar fazendo. Agora, prestando atenção nisso aqui. Eu deveria estar melhorando minha relação com Castela. Bem que eu acho que Castela está louco para fazer uma aliança comigo. Provavelmente está assim. 35%, ok. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Ok. Deixa que caiu. Perfeito. Vamos passar isso aqui para Nova Goroda. Thank you. Vamos ver para cá. Consolidate, ok. Suécia ocupou mais alguma coisa. O que vocês estão fazendo aqui em cima está tudo tranquilo. Aqui eles desocuparam a parte que a França estava ocupando. E a França continua tentando derrubar aquele forte ali. Beleza. Let's go. Essa CIS aqui também caiu. Mais um fortezinho aqui caiu. Vamos passar para Nova Goroda. Tem mais dois fortes aqui. Está vendo, galera? Vamos pegar esse exército e trazer para cá. Deixa eu consolidar, ok. Esse exército aqui eu vou cortar ele. Quebrar ele em vários pedacinhos aqui para a gente fazer carpet siege. É só esses caras chegarem ali. Mais essa siegezinha aqui que terminou. Nova Goroda. Let's go. Thank you. Vocês podem vir para cá, eu acho. Esses navios eu adoraria colocar. Quer dizer. Vem para cá. Deixa eu desativar isso aqui. Vamos fazer siege nesse lugar. E daí pegar aqui. Que daí eu consigo atravessar meus navios e bloquear essa região. Eu posso pegar a TEC militar. Vamos fazer isso. Não quero ficar à frente do tempo. Não quero ficar atrás do tempo. Não quero correr esse risco. A gente está à frente da França na estratégia militar aqui, né? Deixa eu tirar esses caras. Pode continuar com o monopólio. Vou tirar esse. Pronto. O que a França está fazendo? Fez siege ali e correu gritando? Basicamente, né? Basicamente. Fez siege ali e correu gritando. Provavelmente daqui a pouco eles vão aparecer aqui fazendo zoeira. Talvez destruem esse exército de Milão. I don't know. Uma coisa desse tipo. Perder do Cátus para ganhar lealdade com a nobreza ou perder 50 pontos administrativos? Poxa, eu não quero perder 50 pontos administrativos. Não queria perder do Cátus também, mas me parece do Cátus melhor. E qualquer outra coisa aqui. Poderia vender títulos? Poderia. Mas não quero. 10% de Crowland é muita coisa. A gente está tranquilo. França, como é que você está? Quase pedindo desculpa já? Quase, né? Quase lá. Quase lá pedindo desculpa. Navios? Vamos ver um para cá. Provavelmente eu vou sofrer um pouquinho de atleta atravessando esse lado aqui, mas... Whatever. A gente sofre esse atleta aí, tranquilo. Vamos desfazendo aquela siege de linça, siege de que está acontecendo. Parar de gastar pontos militares. Uau! Esse forte aqui já foi. Nova garota. Eu posso vir para cá. Desculpa, guys. Ok. Como eu não consigo vir para cá? Não faz nem sentido. Vamos lá. França aí, como é que você está? Ah, pedindo desculpa, né? Falando, ai, meu Deus, desculpa. Ai, não era bem isso que eu queria. Isso, isso, isso. Certo? Tá, isso aqui me interessa. Grana, War Reparations. Talvez não grana e não War Reparations, mas o Millie 8. Também sempre é muito bem-vindo contra a França. Millie 8 me daria bastante Power Projection. Deixa eu ver isso. Eu ganhei 37 pontos de Power Projection nessa brincadeira. O que é interessante... É, não. Acho que eu vou com grana e War Reparations mesmo. Isso aqui é melhor do que qualquer outra coisa. Eu estou pegando um forte francês. Um fortezinho francês que está aqui. E a gente vai liberar um fucking vassalo maravilhinho aqui, olha só. Só ele ocupa metade da França, basicamente, né? E que gosto disso, nós ainda teremos Burgundique também, né? Tem alguns cores aqui. Eu espero que a gente tenha Burgundique. O cara morreu? Não. Ok. Vamos chutar esses caras daqui. Oh, crap. Eu preciso de um fucking cara aqui. Let's go. Ok? Pronto. Tchau. Tchau. Coalizão? Vou ter um pouquinho. Tchau. Quero mais alguma coisa. Acho que não. Quanto de grana que eu vou pegar? Tomara que muito. 700 e... 701 do caso só? Que mentira. Eu basicamente ganhei essa guerra. Como que eu vou ganhar só os 701 do caso? Não faz sentido nenhum. Tchau, França. Se individe aí. Se individe aí, meu querido. Se individe aí. Tá? Vou dar o 601 pra cá. Deve aí pra cá. Let's go. Vou mostrar de sofrer some rest aqui, pra ser muito sincero. Tô quase aumentando a autonomia nesse lugar. Não vou aumentar, não. Aliás, vou aumentar sim. Eu não quero sofrer some rest aqui, não. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero fazer core agora. Não enquanto a gente não anexar esse cara. Então, é melhor a gente fazer isso mesmo. Volta esse cara da França também. E da marca? E aí, minha querida? E aí? Como é que você tá? Tudo bem? E o do Spy Network em você? Preciso terminar a minha guerra contra você também. O que é isso? Agenda. Relação com o Papa tem que ser de pelo menos 100. Cara, eu acho que isso é quase impossível. Não, na real, tá tranquilo. É fácil. O que eu vou ganhar? Mais um de influência papal? Cara, não me interessa. Ter um exército maior do que o da França. A França tem 38. Cara, a gente tá longe, né? Não tá tão longe, mas tá longe. Contudo, é 5 de Moral of Arms a mais, né? Muito bom. Eu gosto dessa ideia. Eu preciso de 6 regimentos. De 6 regimentos. Vamos construir 6 regimentos aqui. Eu quero... Eu tenho 3 canhões. Eu quero ir pra 10 canhões. Esses 10 canhões eu, de fato, vou usar. 1, 2, 3. 10 canhões. Perfeito. E agora eu preciso de 1, 2, 3. Exércitos normais. Pronto, ok. Acima do limite? Vou. Me importa ou não me importa? Vamos, guys. Meus navios estão aqui, né? Ok. Na verdade, eu acho que eu tenho passagem até ali em cima, né? Então... Eu deveria estar usando essa passagem. Eu deveria estar usando essa passagem. Certo? Tem essa passagem até aqui? Não tenho mais, né? Oh, crap. Tá bom. Ah, se não tem, não tem. Por favor, me leve até ali. Pode ser de barquete ou mesmo. Enquanto isso, a gente arrebenta os outros caras, ok. Perder 5 de prestígio, assim, de graça. Why not, né? Sempre é interessante perder 5 de prestígio. O que é isso? Defender of the Fate? Não quero, cara. Não quero virar Defender of the Fate, não. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente construir aqui. Quero atrever os navios. Vamos construir eles voidiando. Mais tarde. Mais tarde vai rolar. Mostrar você aí. Sabe o que acabou? Arm. Constrói esse e esse. Pegar um pouco mais de menos power. Let's go. Fácil torrar 700 Ducats, né? Hoje em dia. Cabo 38, fica aí, então. Dinamarca, eu sinceramente não sei o que eu quero de você, não, cara. Release Nation, retornar core, cancel subjects. Cara, você é bonique, what the fuck? Eu realmente não sei o que eu quero de você. War Reparation é humilhante, provável. Transfer Trade Power não é ruim. Em mais algum lugar? Peraí, quanto de grana eu consigo pegar de você? Só isso? Só isso mesmo? Dá pra pegar 290. Humilhante é interessante. War Reparation é interessante. Beleza. E daí, qual lugar mais? Eu tenho claims nesses lugares. E um dos dois são exorbitantemente interessantes. Holsten tem quanto de Trade Power aqui? Tem 11. Nesse lugar aqui tem 12. Não muito mais. Holsten tem produção de livestock. Meio meh. Alguma coisa que produz, alguma coisa decente, nada, né? O lugar aqui é 16 de desenvolvimento. Interessante. Mas eu prefiro pegar Trade Power nesse caso. Ahn... Tá. Nesse caso, Holsten parece melhor. Né? Mas outro lugar que eu deveria pegar também é isso aqui, ó. Isso aqui enche os patová. É, enche os patová. Isso aqui, ó. Enche os patová. Tá? Total. Tirar um pouco aqui de grana e pegar Holsten. Pronto. Você não quer por quê? Oh, fuck's sake. É, você tem que vir me ocupar. Se você não vier me ocupar, não vai. Pronto. Ahn... Deixa eu... Vou deletar esses regimentos aqui. Thank you. É, porque você tem que vir me ocupar. Se você não ocupar, não vai. Ah, por favor, não. Senão vai demorar demais, galera. Basicamente isso. Let's go, guys. Cara, eu preciso terminar essa guerra logo pra não perder a herança. Pra não perder, ah... O Inheritance de Burgundy. Seria bem ruim perder o Inheritance de Burgundy. Realmente eu preciso terminar isso aqui. Não desprodúce o modifier, tanto faz. Let's go, guys. Pera, cadê meus fucking navios? Ah, você... Você vem andar agora. Ahn... 8, 5, 3, 7... Pronto, ok. Vamos ver pra cá. Invada ali, por favor. Let's go. Let's go. Come on. Meu Deus. 15 anos pra fazer uma invasão anfíbia. Ahn... Onde é o porto disso aqui? Desse lado mesmo? É desse lado mesmo. Ok. Eu bloqueei aí. Thank you. Tive consolidente. Tá faltando um canhão lá pra pegar bônus máximo. Não, tá faltando vários canhões lá pra pegar bônus máximo. Por favor, não faça isso. Quero muito aggressive expansion. Thank you. Meu Deus, gente. Não tinha pego nem o primeiro esplendor. Tá zoando. Meu Deus. Olha... Olha a demora pra chegar ali. Qual o problema? Chega lá, pô. Peace of... Offer of dismanaged... Dismanaged or whatever. Você quer... Tá oferecendo paz, é isso? Tá bom. Me dá grana. Me dá... War operation. Transfer trade power. E... Existem seus clients em mim. Pronto. E... Termine seu acesso com esse cara aqui. Thank you. Tchau. Esse cara aqui faz paz. Então, né? Paz. É. Chief consolidente. Esse aqui é o pior lugar de você pegar. Meu Deus. A gente tá de exército. Tô muito acima do limite. Um regimento só. Call for pizza, já? Oh, France. E aí? Você não ainda não é melhor rival, não? Ha, ha. Oh. Ah, que é isso? Só pegar um territóriozinho seu aí. Tá zoando? Galera, deixa eu clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Cadê? Vamos clicar aqui, ó. Ponto. Pronto. Fiz conta errado, tá? Fiz conta completamente errado. Pra mim era pra ficar próximo, tipo, 98, alguma coisa, 5%. Realmente fiz conta errado aqui. Não era esse efeito que eu queria, não. Ok? Ah, sigizinho aconteceu. Let's go. Ah, eu quero... Eu quero aquilo ali, quero isso aqui, quero grana. Não é grana. Grana? Uh! Queremos isso? Acho que a resposta é sim. Queremos isso, eu acho. Ganhar 42 de Power Projection. É muito Power Projection. A gente vai pra 100 de Power Projection. É Power Projection pra mais de metro. Quem vai me odiar? Ninguém. Ok? Ah, vamos expandindo devagarzinho aqui. Tá o... Não, tá tranquilo. É isso mesmo. Tchau. Tento. Tento, tento, tento. Perfeito, ok? Deixa eu fazer Core aqui. Right away. E fazer Core... Isso aqui já é meu Core, né? Eu nem preciso me esforçar. Legal. Então, pego aqui. Eu acho que tá quase na hora da gente... O que é isso? Tem mais um navio pesado? Dando sopa? Acima do meu limite de navios. Whatever, né? Um naviozinho só. Um naviozinho só. Tá fazendo três Ducatos ainda. Dá pra tancar, não dá? Dá pra tancar. Vamos tancar isso aí. Vários fortes ativos aqui. É, tá tranquilo. Quero eu manter esforço? Essa é a pergunta, né? Acho que a resposta é sim. Eu quero. É, a resposta é sim. Eu quero. Oi, e aí, Áustria. Como é que você tá, cara? Ah, tem um território seu ali? Ah, qualquer coisa parte pra dentro. Isso. Favores por Ducatos com Burrutin. Não, chega. Eu tenho favores demais com você. Tenho 95 favores. Pensa num cara que já tá favorável. É nóis. Pro Relations. Continuar melhor na relação com esse cara. Ah, deixa eu jogar esse cara fora. Você vai vir construir Spy Network nesse cara. Quanto que eu tá de paz com você, vai... Uh, até 501. Pera. Tá, então a gente quer declarar guerra na Livônia. E também na Ordem Teutônica. O expansionismo tá meio pesado. Protect Trade. Lubric. Thank you. Por um segundo eu pensei que eu tinha feito caquinha aqui, mas não, né? Tá correto. Exército 9 Gorodão ainda tá... Cara, quantos exércitos 9 Gorodão tem? Uau! 9 Gorodão tem 18 regimentos. Aí sim é um cara de respeito, viu? Uh, vocês podem vir pra cá, eu acho. Quantos caíram eles tem aqui? Sete. Sete. Prestigiozinho. Ok. E agora eu posso dar uma segurada pra ver se esse cara morre de vez. Sem líder e a gente erra isso aqui de uma vez por todas. O que foi? Favores por Ducatos com a Apolônia. Tá bom, pago. Não quero fazer core nisso aqui. É de propósito. O único core que a gente tá fazendo aqui em Holstein. Isso está ok. Eu poderia abaixar meus forts por enquanto. Economizar a grana de fortes. São sete forts, né? Mas manter meu Army Tradition não. Deixa aí. Manter o Army Tradition por enquanto. Os caras aqui da Ordem Teutônica já correram gritando. Inclusive, eles estão melhorando a relação com os Otomanos e com a Suécia. Falando... Ai, meu Deus! Otomanos! Ajuda! Ai, tá de boa. Tá tranquilo. Tranquilex. Ah, eu precisava rolar um carinha, né? Mas eu não tenho pontos. E aí? Tá. Eu preciso declarar essa guerra aqui. Eu preciso declarar essa guerra aqui. Nem que seja pra resetar nosso... Nosso... Nossa coisa. Se eu chamar você a Escócia, venho. Que é uma porcaria. Eu gosto da ideia de Ogas vir. Só que... Só que... Por enquanto não, tá? Então, a gente vai declarar essa guerra aqui sem chamar a... Cara... Só que eu precisava dessa guerra aqui e não exatamente da outra. O problema é que a Escócia vinha muito ruim. Escócia, dá pra você não entrar nessa guerra? Posso usar meus poderes de Great Power? Break Alliance com Ordem Teltônica? Não posso, né? Porque... Ei, sou garantido pela França. Você não vai me atacar. Meu amigo. Acabei de espancar a França. Você acha realmente que eu não vou te atacar? Tá. Vamos esperar mais um ano, galera. Vou esperar mais... Send Gifts pra quem? Uh... Pra aquele meiazinho. Aham... Faz amizade, né? Ah... A Mosca vem fazendo uma zoeira. Tá. Se a gente vai esperar, vamos... Vamos fazer de eu aqui. I'm de eu. I'm de eu. I'm de eu. Certo? I'm de eu. Ok. I'm de eu pra subir o nosso profissionalismo aqui, galera. Let's go. Tá? Somos o exército da Suécia. Somos profissionais no que a gente faz. Uh... Autodurps com guerrinhas. Olha só. O que que tá rolando aqui, autodurps? Você não tá cuidando disso aqui? Ah, você tá pegando de volta já, né? Ok. Quantos manpower você tem? 30k. O que que você pegou de ideias? Quantity! Yes! Yeah! Pelo amor de Deus, Otomano. Deixa eu colocar a mão no seis. Nossa! Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar a mão no seis. Deixa eu encerrar esse episódio, galera. Mas, nossa. Eu quero muito colocar minha mão nos otomanos agora. Mas muito, meu. Ei, Great War. Deu errado, hein? Mas pra vocês, vocês comigo. Aquele abraço do ar. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.